O tom das eleições para a disputa da Prefeitura em Guarulhos foi dado à militância petista em clima de festa e responsabilidade em vencer a direita. Direita essa que, segundo Alencar, está bem confusa. A pesquisa aqui, quanto é o resultado final? Está só começando o jogo, a partida. Eu não tenho dúvida que nós vamos conversar muito com a cidade de Guarulhos e quando as pessoas entenderem quem é o cara do Lula na cidade e sempre esteve ao lado do presidente Lula, eu não tenho dúvida que não só iremos ao segundo turno, mas teremos a vitória. Vai, vai ser um cenário nacional, sem dúvida alguma, o ex-presidente vai ter, seu candidato, aliás, tem vários a direita. E do lado do Lula só temos nós, eu não tenho dúvida, fazemos um grande debate e a cidade de Guarulhos saberá escolher. Casa cheia, baterias de escolas de samba. O ministro Padilha fez até vídeo com o povo de Guarulhos para o presidente Lula. Eu falei, presidente, que eu não posso ir para o Brasil agora, porque à tarde eu tenho que estar junto com a lenta. Ele pediu para mandar um vídeo para ele. Então vamos lá, aqui, ó. Deputados como Rômulo Fernandes também encampam a pré-candidatura de Alencar em Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Guarulhos, meu querido amigo Alencar Santana, é um deputado federal, relator, desenrola, tem todas as chances de ser exitoso ali em Guarulhos. O deputado Barba, petista Raiz, também avalizou Alencar. Nosso candidato definido conforme os instrumentos regimentais do PT. Por isso, o Alencar Santana. Respeitamos muito o companheiro Eloy, mas a militância e a direção partidária defendiam pela candidatura do companheiro Alencar Santana, que é o nosso candidato do PT, aqui em Guarulhos, que vai ganhar... Ainda no sábado, um pouco mais cedo, o PT lançou Fabiano Soares, pré-candidato à prefeitura de Itacoaxetuba. O ministro Marinho ensinou aos militantes presentes a pesquisar o volume de recursos enviados pelo governo federal a cada município. O PT pretende desarticular a direita no Brasil nas eleições deste ano. A estratégia, liderada pelo presidente Lula, será a mesma utilizada nas eleições de 2022, na qual Geraldo Alckmin e uma frente ampla de partidos de esquerda e centro ganharam as eleições. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.